Fala galera do canal Luí Lucena, beleza? A gente tá aqui dia 3 de novembro no Bar do Martinho em São Francisco, casa cheia aqui ó, torneio de bolinho, daqui a pouco começam os confrontos. Só lembrando pra galera aí que dia 24 de novembro vai ter ali no Bar Papo de Amigos no Parque Xalão, também um torneio de Paroímpa, inscrição lá é 40 reais também, viu? Dia 8 de dezembro no trailer Bada Sheila, ali no Recanto Vinhais, vai ter um torneio também. É a segunda edição do torneio Luí Lucena de Sinuca e dia 15 de dezembro lá no Parque Vitória, nosso amigo Caroço tá organizando. Vai lá no canal, assiste o vídeo lá direitinho que tem as datas, tudinho bonitinho, viu? Hoje aqui no Bar do Martinho, daqui a pouco vai começar. Vamos pro jogo! Vamos lá galera, começando aqui o torneio no Bar do Martinho em São Francisco, hoje dia 3 de novembro. Edson abrindo o jogo pra Curica. E vamos pro jogo! Jogo de bolinho galera, ganha quem mata a última, se se dá perde, se cega perde. E aí, vamos pro jogo! E aí, vamos pro jogo! E aí, vamos pro jogo! Obrigado. 1x0, Curica. Vamos para a próxima. Aqui é melhor de 5, galera. Passa quem faz 3 primeiro. Aqui é melhor de 5, galera. Aqui é melhor de 5, galera. Vamos ver como ele se desenrola. Saiu, mas deixou a bola facinho para Edson. Bora ver se ele consegue matar a bola. Empatou o jogo 1x1. Vamos para a próxima. 2x1, Curica. 2x1. História lá, Edson. Edson ficou com o jogo facinho agora para empatar em 2x2. Bora ver como ele se desenrola aí. Não ficou muito boa, mas dá para matar. 2x2. Agora é o desempate. Curica abrindo a partida, última partida. Quem ganhar passa para a próxima fase. 2x2. 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 Ficou travado na 14. Podia finalizar o jogo, mas bateu mal na bola. 100. 1x2. 2x1. 2x2. 1x2. 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 2x2. 3x2. 2x3. 1x2. 2x3. 1x3. 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 Correu Segou, perdeu a partida Curica passa para a próxima fase Curica passa para a próxima fase